Mais uma vez aqui em Barra do Corda para um grande evento político, liderado pelo nosso prefeito Eric Costa, com o governador Flávio Dino, com os nossos senadores, com o Fernando Pessoa, candidato a estadual, com várias lideranças do nosso campo político. Marchando juntos, Barra do Corda também é 65 e também vai consagrar novamente uma grande vitória do governador Flávio Dino no dia 7 de outubro. E vamos seguir firme, Márcio GR 6513, mais Flávio Dino, Lula livre, Flávio Dino 65, Lula 13, Márcio GR 6513. Vamos seguir em Barra do Corda.